Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu Filha do ABC, filha do ABC Vou te comer, vou te comer 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 Pode sentar, pode sentar, pode sentar, que eu me calma em pé Pode sentar, que eu me calma em pé Pode sentar, que eu me calma em pé Pode sentar, que eu me calma em pé